Qual tem sido o preço de tantos emaranhados mal resolvidos como segredos, culpas, raivas, mágoas e ressentimentos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E se você chegou nesse canal pela primeira vez e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, coach de vida e terapeuta energética DEFT. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço de acolhimento para o seu despertar. Eu quero aproveitar para convidar você para se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, só clica ali embaixo do vídeo e se inscreva. E aperte no sininho para você receber as notificações em primeira mão dos vídeos que eu coloco no canal, certo? Gente, eu sempre falo que o tempo se encarrega de amenizar certas dores e certos sentimentos. Mas quando eles não são olhados, curados, transformados, isso possivelmente vem para o corpo com enfermidades. E é bem assim que acontece. Infelizmente. Já é sabido que 95% ou mais da nossa vida é controlada, é determinada pelas emoções. Então quando nós passamos por algum tipo de emaranhado, algum sofrimento na vida. Então quando nós nos recusamos a olhar, a transformar, a curar. Por algum tipo de medo ou de receio de que vai ser mais doloroso mexer naquela ferida. E nós vamos só acumulando certas dores. Certos emaranhados acabam trazendo como se fosse uma teia de problemas para nossas vidas. Somatizando cada vez mais problemas. O corpo vai se intoxicando. A maneira que ele tem de reagir, de responder a esses estímulos é adoecendo. E isso é muito sério. Eu seguido falo desse assunto aqui no canal. E agora estou trazendo novamente, porque eu tenho presenciado com muita frequência, nos últimos tempos, as pessoas adoecendo por questões emocionais, emaranhados que não foram resolvidos, olhados, curados, transformados, perdoados. E transformando isso numa intoxicação, num veneno. Na verdade, as pessoas acabam se envenenando da sua própria dor. É desse jeito que acontece. É uma defesa do ser humano querer despistar, não olhar, não enfrentar. Porque é natural que enfrentar a dor pode ser num primeiro momento mais doloroso. Mas é só num primeiro momento. Porque depois das coisas serem transformadas dentro de você, vem a leveza, vem a paz de espírito, vem o caminhar mais suave, vem a clareza. E tudo isso se torna difícil acontecer na vida da gente quando a gente não resolve esses emaranhados. Quando a gente não olha, quando a gente não transforma. Muito pelo contrário, a gente possivelmente acaba estendendo para os demais familiares. Principalmente filhos. Os filhos são os primeiros que acabam somatizando os nossos problemas. A gente acaba não se dando conta do quanto nós transferimos certos comportamentos do nosso dia a dia, da nossa vida, que são nocivos para os nossos filhos. E eles acabam carregando para a vida deles muitos pesos que não são deles. E a nossa alma sofre. E a nossa alma pede socorro. E a forma dela pedir socorro é trazendo enfermidades, é mandando vários tipos de sinais. E as pessoas não se dão conta que certas doenças, certos problemas físicos, vêm como resposta daquilo que ela não conseguiu elaborar dentro da mente dela, dentro do coração, e não se focou, não teve um objetivo de transformar essa questão. De uma certa forma, é como se a nossa mente não recebesse permissão, a permissão para se libertar e ter uma vida mais merecedora de paz e de luz. E eu quero trazer aqui dois motivos, duas questões que é possível que seja ou por uma coisa ou por outra, que as pessoas acabam não buscando ajuda. Ou porque banaliza tudo isso, banaliza o que as emoções são capazes de fazer com o corpo, e não leva a sério mesmo, ou por falta de consciência. E quando falta consciência, pode ser que você não esteja se dando permissão para se libertar, por estar muito amarrado ou amarrada a esses emaranhados. E é isso que a gente faz com a gente mesmo. Então esse vídeo hoje é para trazer um pouco de luz, de consciência, para que cada um, ao assistir esse vídeo, possa levar com seriedade qual é o seu limite, até onde você quer chegar, até onde você vai aguentar. O quanto de leveza e de paz você está rejeitando na sua vida para poder elaborar e se libertar de certos emaranhados. A auto-sabotagem inconsciente nos prende a certos emaranhados, faz com que a gente se sinta prisioneira dessas questões, porque a questão do merecimento está muito interligado. É como se você não estivesse recebendo permissão para merecer essa libertação. Então é chegado um momento que você precisa dar um basta. É chegado um momento que você precisa escolher. E você só vai conseguir escolher quando você olhar para essa questão e se perguntar qual é o meu limite, até onde eu quero chegar. Então se pergunte, eu estou disposta de fazer com que os meus filhos, os meus familiares acabem pagando esse preço tão alto de uma conta que não é deles, porque eu não estou disposta, eu não estou querendo enfrentar e resolver, e ressignificar e transformar? Se pergunte isso várias vezes, não só uma única vez, se pergunte isso com muita frequência. Qual é o preço de tudo isso? Qual é o preço que você está pagando e qual é o preço que os seus familiares vão pagar? Então para ajudar você a se dar permissão para que essa libertação aconteça, para que você encare o que precisa ser encarado, e transforme e cure o que precisa ser curado, eu convido você agora a fazer um exercício comigo de EFT para permissão, a permissão que você precisa para elaborar essas situações na sua vida e transformar, ok? Se você já conhece o exercício, só me segue, se não você assiste o vídeo, pausa e depois volta e faz novamente, tá? Respire fundo, solte os ombros, fique agora esses minutinhos consigo mesmo, procure não se distrair com nada que esteja à sua volta, saia de perto de alguém ou de um ambiente muito coletivo, são uns minutinhos só e você já vai sentir um pouco mais de leveza, ok? A gente começa batendo aqui no ponto do Karatê, e eu vou falar uma frase e você repete, certo? Mesmo que eu ainda não tenha dado permissão para a minha mente aceitar a cura emocional, eu ainda assim aceito esse problema, procuro me aceitar e procuro me amar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu ainda não tenha dado permissão para a minha mente aceitar a cura emocional que eu mereço, ainda assim, eu procuro aceitar essa questão, procuro me aceitar e procuro me amar profunda e completamente. Solte os ombros, vamos começar a bater nos pontos energéticos. Quantos bloqueios? Eu acabei ficando na zona de conforto. Até parece que é bom viver com problemas mal resolvidos. Eu fico achando que o tempo vai passar e vai mudar tudo. Mas eu acabo atraindo mais problemas para a minha vida. Aquilo que não está resolvido vai continuar não resolvido. As dores armazenadas continuam lá. Eu só fico com medo de olhar. Porque eu sei que é doloroso olhar. Mas o que a minha mente não entende é que quanto mais eu guardo essa dor, quanto mais o tempo passa, tudo vira uma bola de neve. Eu perco a leveza. Eu perco a paz. Eu sinto o meu corpo adoecer. Os meus órgãos começam a não funcionar bem. Dores físicas aparecem. E eu não sei de onde vem. Mas eu acabo não relacionando que essas dores físicas vêm da emoção. E o tempo passa. E nada muda dentro de mim porque eu não quero olhar. Por isso agora eu quero dar permissão para a minha mente. Eu quero transformar isso dentro de mim. Eu preciso elaborar essa dor. Eu preciso dessa cura. Como eu vou ter leveza na vida com tanto emaranhado guardado? Não tem como. Por isso agora eu quero dar permissão para a minha mente aceitar essa cura. Aceite essa cura. Aceite essa transformação. Respire fundo. Avalie como você está se sentindo depois desse exercício. Se teve mais clareza. Se você ficou muito emocionado ou emocionada. Deu vontade de chorar. Tudo isso é normal. A gente está mexendo aqui com o inconsciente. Dando permissão para o inconsciente. Para que você vá em busca da sua transformação. Para que você aceite a cura. Para que você olhe para o que precisa ser olhado. Para que você possa transformar e ter uma vida com mais paz e leveza. Então esse exercício foi um ensaio. Um ensaio para você abrir a primeira porta. E depois dessa porta muitas outras vão se abrir. Por isso eu digo se você agora decidiu e acredita que chegou o seu momento. Busque ajuda. Não fique parado. Não fique conformado. Achando que o tempo vai amenizar. Porque não vai acontecer isso. Certos emaranhados acabam se enrolando em outros. E viram a bola de neve mesmo. Experiência própria minha. Experiência de clientes que eu atendo. De pessoas muito próximas da minha família que eu vi viver isso. E o corpo grita, gente. O corpo grita. Então se você acredita mesmo que chegou o seu momento. Busque ajuda, por favor. E se você achar que eu posso ser a sua parceira nessa jornada. Que você quer caminhar do meu lado. E que através das sessões de EFT a gente possa fazer uma varredura. Uma limpeza emocional de sentimentos guardados. Que não estão fazendo você ter uma vida mais leve. Não estão beneficiando a sua vida em nada. Então será uma honra para mim trabalhar ao seu lado. Para a gente elaborar um programa que você possa realmente encontrar várias portas da sua vida. abertas e muito mais leveza e paz. Ok? Eu deixo os meus contatos aqui embaixo do vídeo. E você manda o seu e-mail e nós vamos caminhar juntos. Ok? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E gratidão imensa pela sua presença. Tchau, tchau.